Salve, salve Manos e Minas, eu estou chegando aqui no Clube Espéria para acompanhar o futebol feminino. Todas essas meninas são da Fundação Casa. Hoje elas estão aqui para participar de um torneio de futebol. Mais de 40 meninas, todas elas à procura de um futuro melhor. Se liga aí Manos e Minas. É a quinta edição do torneio de futebol Society da Fundação Casa Feminino. Participam as unidades femininas da Fundação Casa, são quatro centros, dois de interiores, dois de São Paulo. O maior objetivo desse encontro é proporcionar aos nossos adolescentes a prática esportiva. Abrir um pouco a visão delas, porque muitas querem ser jogadoras de futebol. Quero mais uma oportunidade de voltar a jogar bola. É verdade que você jogava na seleção brasileira mesmo? Jogava, jogava na seleção brasileira. Você ganhava para jogar bola lá? Ganhava, 1.500, em 15, 15 dias. Então entrei em campo, eu dominei a bola, não são minhas linhas na sua memória. No mundo onde os campeões se perdem. Acabei abandonando, em casa é muita dificuldade e acabei se envolvendo no tráfico, era aquela do lado de casa. Aí fui fazer um desacerto, um corre e roubei e no fim estou aqui. O que falta para vocês na quebrada? Qual é o motivo que a maioria da molecada está indo para o tráfico hoje? Então, é por causa desse desemprego que tem nessa crise que está no Brasil. E as pessoas pensam assim, que nem, eu vou procurar um serviço, eles não vão dar serviço para mim. Aí você vê uma pessoa ali na esquina vendo droga, que ganha, vou dar uma base aqui, ganha pelo menos uns 300, 400 reais por dia. No serviço tem que trabalhar um mês, você ganha 800 reais no salário mínimo. A pessoa fala que é o caminho mais certo, mas coisa para você entrar. O que é para você esse dia? É um dia de alegria, para nós, para elas, para os funcionários, está todo mundo rindo aí. O sentimento de liberdade, de paz, sabe? Você sai assim para distrair, tira uma distração e fica um ar mais leve. Uma pequena sensação de liberdade. Se errou, volta do início, sem ansiedade, desta vez criativo. E quando obter a prosperidade, não vá se esquecer da solidariedade. Porque riqueza partilhada é abençoada, segue, segue a vida, vai, vai, vai. O que é mais difícil estar dentro da Fundação Casa? A maior dificuldade é você não ter liberdade de fazer nada, né? Você tem horário para tudo. Todo dia eu choro. Ah, muita saudade da família. É muita saudade, ainda mais quando eu moro longe, minha mãe não vem me visitar. Quero mudar este pensamento, como você está vendo. Muitos têm futuro, muitos têm talento. Se tivesse alguma ocupação, a garotada não estaria nessa não. A gente busca, a todo custo, tentar dar uma oportunidade no esporte para que elas possam repensar essa vida. Você pensa para o futuro? Ah, eu pretendo terminar os estudos. Eu quero fazer um curso técnico de agronomia. Meu sonho é ser veterinário. Meu sonho é ser jogador de futebol. Camisa 7? Camisa 7. Beleza. Boa sorte aí, juízo, tá bom? Tá, obrigada. Valeu. Primeiro lugar, Chiquinha Banzai. Chiquinha! Chiquinha! Vai, vai, vai!